926970131 E aí E aí E aí E aí E aí E aí É só para o Zinho Aqui era só esse lado dessa parede e aqui Autoria do meio pra fazer um aparelho duas piscuradas que o tinha O Jobe Ista é bacana primária, pintura E O reposso pra Uкаia jogando aqui terminou tudo mas tá aplicado o massacredo Biraz flexível nessa lateral toda tem os outros materiais e é isso precisa de alguma coisa 926-070-130 flagrante tudo em geral é o mesmo abraço